A motivação inicial para essa apresentação de hoje, falando dos estudos, é porque, na verdade, o que eu estou sendo orientado mesmo no trabalho de conclusão de curso, são semânticas algébricas para lógicas não clássicas, e uma dificuldade que eu, como aluno, tinha, era uma coisa que é super recorrente de a gente usar, que é o lema de Zorne, e é aquela coisa de que se a gente tem um conjunto, todas as cadeias têm uma cota superior, então o conjunto vai ter elemento maximal, enfim, eu vou falar do lema de Zorne, porque o que o professor Steffen me propôs como um exercício para deixar mais adequado o entendimento do lema, foi provar algumas equivalências com o axioma da escolha, e dentre elas o lema de Zorne, que em presença dos outros axiomas, se vocês olharem lá na chamada, eu escrevi até teoria dos conjuntos, teoria ZF, só chamando a atenção para o que é esse ZF, Z de Zermelo, os dois são matemáticos alemães, Zermelo e o Frankl, que também é um outro matemático, só que teoria ZF, distinguindo de ZFC, não são a mesma coisa? ZFC, o C é de choice, fazendo referência ao axioma da escolha, o resultado que eu vou provar hoje, que é o teorema de Arthogues, eu não vou usar o axioma da escolha, porque, bom, se eu quero provar a equivalência de algum enunciado com o axioma da escolha, é claro, eu não posso usar o axioma da escolha, se eu quiser usar esse resultado aqui para provar a equivalência. Para apresentar adequadamente o teorema de Arthogues, primeiro eu vou enunciar o teorema, que ele diz o seguinte, ele foi apresentado pela primeira vez, pelo, o nome dele é Friedrich Arthogues, também um matemático alemão, dali do, daquela parte da crise dos fundamentos da matemática ali no, do século, do final do 18, para o, do final do século 19 para o início do século 20, ele apresentou isso aqui no, no artigo em 1915, que diz o seguinte, é, seja, x um conjunto, Então, existe um ordinal beta, tal que não existe função, né, uma função de beta para x injetora. Ok? Bom, esse teorema, ele, eu vou ter que definir, né, ordinais e falar algumas, algumas coisinhas básicas sobre, sobre os ordinais, provar alguns resultados precedentes, porque esse teorema vai ser muito importante na prova que eu vou fazer numa próxima, na segunda apresentação, que é a prova do, do teorema de Zermelo, que é o fato de que todo conjunto em ZFC pode ser bem ordenado, você sempre pode encontrar uma, uma relação de ordem que é uma boa ordenação. boa ordenação e tal, vou fazer uma, dar uma lembrada no que é, que é uma boa ordenação e essa coisa toda. Eu não estou conseguindo, a gente, o mouse desconectou aqui. Estava tudo beleza, aí começa a gravar, começam a aparecer os defeitos técnicos. Talvez. Na verdade, o mouse estava com um pontinho muito pequeno, eu não estava vendo ele. Para isso, eu vou começar, para a gente provar o teorema de Artogs no final, só dar uma uma lembrada no que é, em relações de ordem, ordem e boa ordenação. Essa parte eu não vou escrever com, com tanto detalhe, porque é mais um, um, um lembrete, né, do que, do que são relações de ordem e tal. Uma relação de ordem estrita vai ser a primeira definição que eu vou colocar aqui. Relações de ordem. Relações de ordem e ordens estritas. é o seguinte, se x é um conjunto, tá, essa parte eu não vou escrever para a gente poder ocupar o tempo, x é um conjunto, tá, e esse, esse símbolo de menor é uma relação binária em x, tá, aí se para todos x, y e z em x valem um, a irreflexividade, que é aquela coisa de que o x não é menor do que o x, nenhuma relação irreflexiva, nenhum elemento está relacionado com ele mesmo, e dois, se valer também a transitividade, que é toda vez que, se x é menor do que y e y é menor do que z, então, x é menor do que z. nesse caso, a gente vai dizer que esse, esse par x com menor, opa, x com menor é um conjunto bem ordenado, é um conjunto ordenado, eu vou chamar isso de conjunto ordenado, essa, essa estrutura e essa relação de menor que satisfaz esses dois axiomas é uma ordem estrita, uma relação de ordem estrita. estrita. Claro, né, a gente também pode com isso, assim, só falando as referências dessa primeira parte, eu vou fazer como no livro Set Theory, essa, essa parte de relações de ordem, Set Theory, a terceira edição do professor Pierre, Thomas, Pierre, ok? é da Springer esse livro, Springer. Tá, então x com menor essa estrutura, eu vou chamar de um conjunto ordenado e essa relação vai ser uma relação de ordem estrita, adicionalmente, se valer a tricotomia, né, que é x menor do que y, isso aqui é para todos x, y e z, se valer que x menor do que y ou y menor do que x ou x igual a z, então eu vou dizer que essa relação é uma relação de ordem linear, tá? Se satisfaz todos esses três, uma ordem que satisfaz a tricotomia, essa aqui é a tricotomia, e reflexividade, essa aqui é a transitividade. Se a relação de ordem, ou seja, satisfaz essas duas, também satisfaz a tricotomia, então, ela vai, a gente vai dizer que ela é uma ordem linear. Se uma ordem menor, né, satisfaz três, então, a ordem é linear ou total. Claro que a gente com uma ordem estrita sempre pode definir uma ordem genérica, né, que é aquela coisa de satisfazer a reflexividade, a antissimetria e a transitividade, colocando, a gente poderia definir, né, x menor ou igual do que y, eu vou usar esse símbolo aqui quando eu estiver definindo alguma coisa, tá? Definindo quando x for menor do que y ou quando x for igual a y. Isso aqui se verifica facilmente que é uma relação de ordem, tá? Não é uma relação de ordem estrita, é uma relação de ordem. E eu também vou chamar um conjunto com uma relação de ordem menor igual de um conjunto ordenado, mas eu vou distinguir aqui na apresentação pelos símbolos, tá? Quando eu usar esse é uma relação de ordem estrita, quando eu usar esse é uma relação de ordem parcial, né, primeiramente uma relação de ordem, e quando eu me referi a essa relação dado que, digamos, x com isso aqui, com essa ordem estrita, é um conjunto ordenado, um conjunto bem ordenado mais pra frente, eu tô usando essa relação aqui, definida dessa forma, que a gente pode provar, eu não vou fazer a prova, mas é bem simples provar que isso aqui é antissimétrica, satisfaz a antissimetria, satisfaz a transitividade e satisfaz a simetria, transitividade, reflexividade, tá? É bem tranquilo. Ok. Assim, agora, a gente, eu vou definir também, essa parte inicial é mais um lembrete de algumas coisas. Vou falar agora em cota superior, maior elemento, menor elemento, vou tomar x com a relação de menor, um conjunto bem ordenado, ou um conjunto ordenado, ordenado, e s, algum subconjunto não vazio de x. algum subconjunto não vazio de x. Aí, se x é algum elemento de x e para todo s, valem, aí eu vou dizer 1x, se s é menor ou igual do que x, se isso vale para todo s, então x é uma cota superior de s. Ok. Se for x menor ou igual do que s, então x vai ser uma cota inferior do que s. x vai ser de s. Se for quando x for a menor das cotas superiores, ele é o supremo, se vale que x é a menor, eu sei que ainda não definiu o que é o menor, eu vou definir logo a sequência, é a menor cota superior de s. Então x é o supremo de s. E se ele for e se x é a maior cota inferior de s. Então x é o ínfimo. Aí as definições que ficaram pendentes, definição de maior e menor, agora, se a é um elemento de s e esses resultados que eu vou escrever valem para todo s e se para todo valem, ok? a não menor do que s, se isso vale, então esse asinho é um elemento maximal de s, ok? se for a se for na outra direção, o s nunca é menor do que a, então a vai ser um elemento minimal de s, ok? e o maior elemento se o s for sempre menor igual do que a, então aqui o a, então a é o maior elemento, e se for o contrário, que o a é sempre menor do que o s para todo mundo, então esse a é o menor elemento, foi nesse sentido que eu defini acima menor cota inferior, menor cota superior, maior cota inferior, e tal, agora para finalizar esse lembrete aqui dessa parte de relações de ordem, vou definir o que é uma boa ordenação, tá? Uma relação, uma boa ordenação ou uma boa ordem, quando seja x linearmente ordenado, ordenada, ou seja, valem lá em cima irreflexividade, transitividade e tricotomia, ou seja, além de ser uma relação de ordem, é todo mundo comparável no x, se ele for linearmente ordenado, se todo subconjunto S não vazio tiver um menor elemento, conjunto, esse conjunto aqui, é um conjunto, essa estrutura, é um conjunto bem ordenado, é um conjunto bem ordenado, e eu também vou me referir a essa ordem que acompanha um conjunto bem ordenado como uma boa ordem, uma boa ordenação, tá? Essa primeira parte só para lembrar sobre boas ordenações, a isso tem algumas coisas interessantes quando a gente fala de funções, funções e boa ordenação, bom, essa primeira parte aqui eu estou falando somente de uma relação de ordem, do ponto de vista algébrico, a gente não está se importando muito com o que é esse conjunto e tal, agora nessa segunda parte para falar de funções, eu não vou provar que uma função é um conjunto em ZFC ou em ZF, isso é uma coisa simples de se fazer, envolve usar o axioma do pai e tal, para definir cartesiano e isso está muito bem definido nas duas referências que eu vou deixar, tanto no livro do professor Yer, quanto na segunda referência que é do professor Goldry, o nome dele, eu vou deixar depois para vocês, para vocês verem, que é o seguinte, vou lembrar aqui o que é uma função injetora, uma função sobrejetora, uma função bijetora, bom, tem uma pergunta no chat, quando forem perguntar é melhor fazer a pergunta oral mesmo, eu vou ligar o microfone então, eu fiquei na dúvida porque, eu posso até falar, eu fiquei na dúvida porque, se não me engano, definiu um conjunto linearmente ordenado como ter na ordem em cima de todos os pares de elementos, não é? Isso, quando todos os elementos, quando além de ser uma relação de ordem, todos os elementos ou tem alguma relação pela ordem ou eles são iguais, é todo mundo comparável. Certo, aí eu fiquei na dúvida, se você está trabalhando com um conjunto linearmente ordenado, o elemento maximal não seria a mesma coisa que o elemento máximo, não? Sim, sim, mas isso não, sim, sim, para um conjunto bem ordenado, sim, mas aqui na definição 1.2, o que a gente requer é somente que o conjunto seja ordenado. Ah, não, beleza, 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 é que a definição é certa, perfeito, obrigado. Nada? Porque realmente, no caso do conjunto linearmente ordenado, sim, o maximal e o máximo coincidem, o minimal e o mínimo também, mas no caso geral, pode ter alguma, é meio diferente, beleza. Funções e coordenação, só lembrando, função injetora é quando ela é igual para dois elementos, digamos, x e y, isso implica que o x tem que ser igual ao y, ou a contraposição, x diferente de y, então os f vão ser diferentes, isso aqui é uma função injetora, eu só vou, eu estou lembrando essa parte aqui bem informalmente porque eu acredito que esses conceitos são relativamente claros, uma função é sobrejetora quando a imagem, aqui se f é uma função de x em y, tá, se a imagem de f for igual a todo o contradomínio, ela vai ser sobrejetora, ok? E ela é bijetora, quando ela é bijetora, ela vai ser quando ela for tanto injetora quanto sobrejetora, injetora e sobrejetora, e o que tem de interessante é a gente falar de funções bijetoras que satisfazem uma certa coisinha, que é a seguinte, se f, se a gente tem dois conjuntos bem ordenados, se x e a gente tem uma relação de menor em x, ok? Se esse conjunto e esse y e menor em y são conjuntos bem ordenados e f é uma função de x em y bijetora, esse y aqui é uma função de x em y bijetora, tal que o f toda vez que eu tenho x1 menor em x do que x2 implica f de x1 menor em y do que o f de x2, então eu vou chamar isso aqui é um isomorfismo de ordem, então eu vou dizer que f preserva a a ordem ou chamar de isomorfismo de ordem, a gente vai usar esses dois vocabulários, então f é um isomorfismo de ordem de ordem ou ordem isomorfismo, tá? Ou dizer que f preserva a ordem, tá? Notem que essas relações aqui eu distingui com o objetivo de deixar claro, né? Elas não necessariamente são a mesma relação, até porque os conjuntos não são necessariamente iguais. Enfim, e aí tem uma primeira proposição que é um primeiro um primeiro fato sobre sobre esses isomorfismos de ordem que é se f x para y toda vez aqui que eu me referi a uma função como uma função que preserva a ordem eu vou estar falando necessariamente de funções bichetoras, tá? Eu não vou estar me importando em falar de funções que preservam a ordem que não sejam bichetoras. Se f é de x para y preserva a ordem ou é um isomorfismo de ordem então f de f menos 1 de y para x também preserva. aqui eu só quero chamar a atenção de uma coisa para uma função a existência de funções inversas à direita e à esquerda dentro de ZFC requerem o axioma da escolha contudo aqui eu estou falando da inversa de uma função bichetora a gente pode definir a inversa de uma função bichetora sem falar no axioma da escolha porque uma função é bichetora a injetividade faz a gente a gente pode selecionar o elemento para voltar esse elemento é único e nas sobrejetividades em ZFC isso poderia dar problema teria que usar o axioma da escolha para escolher algum elemento se os conjuntos forem potencialmente muito grandes não teria como escolher mas no caso de funções bichetoras a gente não precisa do axioma da escolha então a inversa também preserva a ordem e a demonstração disso é é bem simples bom se y0 e y1 são elementos de y faz que para tomar y0 menor do que y1 ok e se f é uma função bichetora que preserva a ordem então existem então existem x1 ou x0 menor do que x1 faz isso aqui menor em y mais uma vez assumindo que o x junto com uma ordem no x só para diferenciar o y também não estou escrevendo todos esses detalhes para a gente poder poupar poupar o tempo porque a apresentação tem um tempo limitado com certeza existem esses x0 e x1 se f é uma função bichetora que preserva a ordem tais que f de x0 é o y0 e f de x1 é o y1 então então f-1 de y0 claro se eu aplicar a função a inversa aqui nos dois claro que essa se eu aplico nisso aqui claro isso aqui já é o que eu quero concluir perdão isso aqui está definido e é o x0 e f-1 de y1 é o x1 porque eu estou assumindo x0 menor do que x1 onde f de x0 é y0 e f de x1 é o y1 ok ok então f-1 de y0 é x0 e f-1 de y1 é x1 ou seja eu posso escrever que se y0 é menor em y do que o y1 então o f-1 de y0 é menor em x do que o f-1 de y1 o que demonstra o que a gente queria f-1 também preserva a ordem se x preserva a ordem todos esses resultados vão ser úteis para a gente provar algumas coisas uma outra coisa uma outra proposição se x é um conjunto bem ordenado e f é uma função que preserva a ordem então o x tem que ser menor ou igual do que o f de x tá sob a hipótese o conjunto x isso aqui bem ordenado e f um uma função de x em x que preserva a ordem um isomorfismo de ordem porque eu quero provar isso aqui bom aqui eu posso tomar x zero o menor elemento tal que f de x zero é menor do que x zero bora supor que tem alguém certo? bora supor que tem alguém que esse conjunto dos que são menores não é vazio ora é um subconjunto de x x é um conjunto bem ordenado então todo subconjunto não vazio tem um menor elemento eu estou escolhendo esse menor elemento como x zero ora eu posso agora com isso aqui f de x zero menor do que o x zero eu posso aplicar f aqui e f é uma função que preserva a ordem então f do f de x zero é menor do que o f de x zero o que contradiz a hipótese de o y ser de o x zero ser o menor elemento com essa propriedade porque veja f de x zero é menor do que ele e também tem essa propriedade de ser do f dele ser menor do que ele logo a gente tem uma contradição é com a minimalidade de x zero a gente tem uma contradição com a minimalidade de x zero tá logo logo como a gente queria o f de x tem que ser maior ou igual do que o x a gente também pode definir eu sei que aqui tem uma relação de menor a gente também pode definir como eu falei lá uma relação de menor ou igual e com isso a gente também poderia definir uma relação de maior ou igual certo pra caminhar de uma pra outra seria bem bem simples não teria não teria maiores problemas sim uma outra coisa que eu vou falar é de do segmento inicial de um conjunto na si x com menor é bem ordenado e x é um elemento qualquer desse conjunto então eu vou usar essa anotação aqui x de x vai ser o conjunto dos y nesse conjunto tais que o y seja menor do que x isso aqui é o segmento inicial de x dado por x ok é e aí a gente tem uma proposição que é a seguinte eu tô numerando as proposições vocês veem que essa definição aqui não tá numerada porque eu tô seguindo de acordo com o material só pra quando eu bater o olho aqui no material eu já saber onde é que eu onde é que eu tava se se x com uma relação de menor em x uma relação de menor é um conjunto bem ordenado e x é algum elemento de x então eu vou usar essa anotação aqui pra dizer que não existe um 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 isomorfismo de ordem no aqui não existe isso aqui é o existir um isomorfismo de ordem tá essa é a anotação que eu vou usar então não existe isomorfismo de ordem entre um conjunto e um segmento inicial dele mesmo que um fato esperado ok primeira coisa se f preserva a ordem então eu tenho x menor ou igual do que o f de x se f preserva a ordem pelo pela proposição que a gente que a gente provou em cima hum ah não aqui eu já estou adiantando perdão perdão eu olhei pra demonstração de debaixo isso aqui é 2.4 se f é alguma função de x no segmento inicial dele temos que o f de x teria que ser menor do que x né porque esse conjunto aqui é o conjunto que consta justamente dos elementos do conjunto x que são menores do que ele é o segmento inicial dado por esse dado por esse elemento x e bom qualquer função desse tipo o f de qualquer elemento aqui vai ser menor do que do que esse o f do x em particular é menor do que ele o que é uma contradição com o com a hipótese de que f preserva a ordem já que toda função que preserva a ordem a gente provou tem que acontecer isso aqui pra todo x o f do x tem que ser maior ou igual isso aqui é uma contradição logo logo a gente não poderia supor uma função que preserva a ordem entre entre x e um segmento inicial dele mesmo ok um corolário desse fato a verdade é um corolário é que f preserva a ordem o único automorfismo o único isomorfismo de ordem de um conjunto nele mesmo é a identidade tá a única f isso aqui x um conjunto bem ordenado tá que preserva a ordem a ordem é a identidade é por que bom isso é um corolário da proposição 2.3 se f preserva a ordem então pelo que a gente provou x é menor ou igual do que o f de x com isso eu posso aplicar a inversa porque eu tô dizendo que a função preserva a ordem eu disse que as funções que preservam a ordem eu só tô me importando com as bigitoras se eu disse que ela preserva a ordem ela é bigitora se eu aplicar aqui fica f menos 1 de x menor ou igual do que f menos 1 do f de x o que implica x menor ou igual do que f de x do que f isso do que f menos 1 oh não peraí f menos 1 perdão f menos 1 de x menor ou igual do que x como f menos 1 também preserva a ordem como f menos 1 também preserva a ordem pelo pela proposição 2.2 a inversa também preserva a ordem temos o x tem que ser menor ou igual do que f menos 1 de x pelo que a gente provou aqui na proposição 2.3 se f preserva a ordem então o f tem que ser maior ou igual do que x bom desses dois fatos f menos 1 de x menor ou igual do que x e f menos 1 de x maior ou igual do que x esses dois fatos juntos implicam que f menos 1 é a identidade ou seja a inversa da f menos 1 que é a f também tem que ser identidade logo o único automorfismo o único isomorfismo de ordem de um conjunto nele mesmo é a é a identidade e agora vem um teorema importante um teorema importante que é bem forte que é o seguinte se x e menos x y menos y são conjuntos bem ordenados então uma das seguintes alternativas tem que acontecer tem algum x0 tal que o segmento inicial do conjunto x dado por x0 é ordem isomorfo a y ou 2 existe algum y0 tal que o segmento inicial de y dado por y0 é ordem isomorfo a x ou 3 existe algum ordem isomorfismo de x para y tá é é esse teorema dá um pouquinho mais de trabalho de demonstrar se eu definir a função f como o conjunto dos pares em x carteseno y só entram aqui dentro os pares nos quais os segmentos iniciais determinados pelo x e pelo y do conjunto x e do conjunto y são ordens isomorfos isso que a gente escreveu para f definir uma função porque para a gente definir uma função se digamos se o f de x é igual a algum y0 e o f de x também é igual a algum y1 então isso implicaria que o segmento inicial do conjunto x dado por x é isomorfo tanto ao y do y0 ao segmento inicial de y dado por y0 quanto ao dado por y1 certo como o conjunto esses dois aqui se a gente comparar como a a gente supôs que y é bem ordenado ou o y0 é menor do que o y1 ou o y1 é menor do que do que o y0 ou então eles tem que ser iguais pela tricotomia e bom se um deles fosse menor do que o outro a gente teria que existiria um isomorfismo de ordem de um conjunto nele mesmo poderia ser assim se o y não fosse qualquer um dos dois que for menor a gente já tem um isomorfismo de ordem de um conjunto num segmento inicial dele mesmo o que nunca acontece pela pela proposição que a gente provou a proposição 2.4 nenhum conjunto é ordem isomorfo a um segmento inicial dele mesmo então f de fato define uma uma função tá agora a gente vê que f é bijetora porque f é bijetora bom por enquanto a gente vai tá considerando a f só como conjunto dos pontos tá depois eu vou dizer bijetora mas pô você tem que me dizer quem é o domínio quem é o contradomínio a gente vai vai definir de forma conveniente a sobrejetividade bom é só eu tomar essa função aí no conjunto dos y que essa função tome então a sobrejetividade é automática agora quanto a injetividade se eu tomo dois elementos a sobrejetividade é dada porque eu vou definir o conjunto imagem dessa função só onde ela estiver definida e a injetividade eu posso tomar x0 e x1 diferentes no conjunto x então se eles são diferentes e x é bem ordenado um deles tem que ser menor do que o outro não perde generalidade se a gente escrever assim tá e bora supor e x x0 é isomorfo a y y0 tá um elemento y0 tal que isso aconteça e um elemento y1 tal que tal que isso aconteça tá estou supondo dois elementos distintos o que eu quero mostrar é que os f são distintos ora o f desse cara é igual ao y0 pelo que a gente definiu lá na função quando existe esse isomorfismo por isso que eu estou escrevendo isso e isso não 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 faria sentido é se fosse o caso que se fosse se fosse o caso que o y o segmento inicial de y dado por y zero fosse igual ao segmento inicial do y dado pelo y um teríamos os segmentos iniciais de x x dado por x zero e x dado por x um teriam que ser esses dois teriam que ser ordens homorfos o que não pode acontecer né pela proposição 2.4 que afirma que nenhum conjunto é ordens homorfo a um segmento inicial dele mesmo veja que aqui o x x zero é um segmento inicial do x um já que o x zero é menor do que x um logo isso prova que a função é de fato objetora porque se ela associa um x zero a um y zero e associa um x um y um y o y zero tem que ser diferente do y um porque se eles forem iguais isso dá uma contradição e a sobrejetividade eu defino a função só eu defino a imagem dela só onde onde está definida até para forçar a sobrejetividade agora se h é do segmento inicial de x dado por q em y dado por r preserva a ordem e q' é algum elemento menor do que q então agora xq' o segmento inicial dado por q' vai ser isomorfo ao segmento inicial de y dado pelo h de q' porque veja a imagem a imagem da função h são justamente são justamente os elementos que são menores e ora o xq' são os elementos que são menores do que o q' a linha se h preserva a ordem então claro esses dois esses dois conjuntos tem que ser isomorfos e bom como h é um isomorfismo de ordem do segmento inicial de x dado por q para o segmento inicial de x dado por r o que a gente está dizendo é que o f de q é igual a r lá pelo que a gente escreveu lá em cima a definição da função f de x só vai ser igual a y quando o segmento inicial do conjunto x dado por x for ordem isomorfo ao segmento inicial de y dado por y portanto a f preserva a ordem porque se eu tomo q' e se eu tomo q' menor do que q para a gente afirmar que a função preserva a ordem eu tenho que aplicar f nelas então a f de q' é igual ao h de q' certo que claro é menor do que o f de q que é o r certo porque se a gente olhar aqui eu tomei o q' menor do que o q então o h de q' aqui tem que ser menor do que do que o r logo f de fato preserva a ordem aí agora para a gente analisar bom a gente tem aqui uma função bijetora que ainda a gente não apresentou a gente só está forçando ela a ser uma função bijetora de algum conjunto em outro agora vamos analisar as possibilidades de domínio contra domínio para ver qual desses casos acontece se se o domínio da f for o x e o contra domínio eu vou denotar domínio com esse dom e o contra domínio com o cd e o contra domínio for o y então é o caso 3 óbvio agora se não é o caso 3 se dois elementos y0 e y1 um é menor do que o outro eles são elementos de y e y1 tiver na imagem da f então claro y0 também vai ter que estar na imagem da f porque a f preserva a ordem tá daí cn é o menor elemento da imagem de f tirando o conjunto y estou olhando para o contra domínio os elementos que não estão na imagem então a imagem tem que ser justamente o segmento a imagem da f tem que ser justamente o segmento inicial de y dado por n tá e veja se se não for o caso que nessa nessa argumentação aqui que a gente está dando tá o y0 menor do que o o y1 o y1 na imagem se não for esse caso se não for esse caso o domínio se não for o caso que o domínio seja o conjunto x todo então podemos tomar m o menor elemento de x tirando o domínio da função se o domínio não for o x todo então eu posso tomar o menor elemento disso e teremos que o xm o conjunto inicial o segmento inicial do conjunto x dado por m vai ser isomorfo ao segmento inicial de y dado por n o que né pela definição que eu dei lá pra f toda vez que isso acontece eu estou dizendo que o f de m é igual a n o que é uma contradição né porque eu estou supondo o m fora da imagem então nesse caso então o x é o domínio e o contradomínio da função é o segmento inicial de y dado por n que é o caso 2 que é o caso 2 é e claro se aqui nessa argumentação se a imagem de f tirando y for vazio eu não poderia tomar lá o menor elemento né daquele daquele conjunto então a gente poderia argumentar de forma contrária né trocando o x por y como a gente fez no parágrafo anterior então é análogo ao caso anterior pode trocar pode trocar né a f por f menos 1 a gente veria que a f menos 1 faria a gente estar no caso 1 vai até 3 e 55 55 ok concluindo a concluindo o caso 1 ok dado que a gente está com pouco tempo esse teorema era muito importante a gente ver uma uma demonstração dele sobre sobre ordinais a gente tem alguns fatos que a gente vai vai precisar e eu posso fazer então como o professor Roberto já falou que é a gente acreditar em alguns resultados e deixar para uma pode ser professor deixar para uma apresentação futura algumas coisas eu vou precisar provar é tá definindo ordinais um ordinal é um conjunto um ordinal alfa o conceito de ordinais foi introduzido na teoria dos conjuntos pelo Zermelo para ele conseguir provar que todo conjunto pode ser bem bem ordenado isso lá naquela coisa da crise dos fundamentos da matemática de axiomatizar toda a teoria dos conjuntos e tal um ordinal alfa é deixa eu escrever assim um ordinal é um conjunto bem ordenado pela relação de pertinência que é y transitivo isto é alfa com isso aqui tem com a relação de pertinência é conjunto bem ordenado bem ordenado todo beta em alfa está contido em alfa é isso que eu quero dizer com epsilon transitivo tem alguns resultados sobre ordinais que quando eu precisar eu vou vou lembrar e bom quando eu precisar desses resultados eu vou eu vou citar eles mas a gente prova numa numa outra apresentação e o teorema de Arthogs opa com um dele aí para apagar que foi o que eu anunciei lá em cima seja x um conjunto então existe um ordinal alfa tal que não existe f de alfa para x injetora eu vou dar então professor pela falta do tempo eu vou dar um fazer um sketch da prova um rascunho da ideia da demonstração do teorema para ela não ficar tão incompleta e aí eu preencho os detalhes e provo os resultados que a gente vai precisar numa segunda apresentação pode ser? pode ser beleza bom a ideia aqui é que o conjunto dos ordinais é como num certo sentido é uma uma extensão do conjunto dos naturais no sentido de a gente digamos assim enfileirar todos os elementos os ordinais todo o número natural é um ordinal então 0 menor do que 1 menor do que n para qualquer n só que o próprio conjunto dos naturais a gente pode provar que é um conjunto bem ordenado pela pertinência isso definindo os naturais como aquela coisa o 0 é o vazio e o sucessor de n é sempre o n unido ao conjunto que tem n definindo dessa forma a gente pode ver que o próprio conjunto dos naturais que o pessoal em teoria da ordem quando define os ordinais chama de ômega tem o ordinal o sucessor que é igualzinho usando a função sucessão aqui a ideia é a gente provar que existe um momento no qual essa essa sequência de ômega alef zero alef zero mais um e por aí vai essa sequência nunca para de ordinar isso a ideia do teorema de Arthog é justamente dizer porque quando existe uma função injetora a gente define quando um conjunto tem a cardinalidade menor ou igual do que a de outro conjunto se existe uma função injetora f de a para b se f aqui é injetora então f injetora então a gente sabe por definição a cardinalidade de a é menor ou igual do que a cardinalidade de b o sentido é a gente dizer que não importa quão grande seja o conjunto x sempre existe uma uma função injetora de um ordinal em x tal que essa função quer dizer sempre existe um ordinal tal que não existe nenhuma função verdade eu falando já alef zero é recusividade tal que não existe sempre existe esse ordinal tal que não existe a função ef injetora ou seja isso aqui já é a noção preliminar digamos assim de que da coisa de a gente falar da cardinalidade dos conjuntos para a gente falar disso de um jeito completo a gente precisa do axioma da escolha digamos assim o teorema de Arthogs é um fato que vale em zf e que não precisa do axioma da escolha a ideia é construir o ordinal alfa é o conjunto de todos os ordinais beta tais que existe uma função injetora de beta para x ok a parte principal da prova é perceber isso que esse alfa não vai existir a gente tem que provar que não existe nenhuma função injetora desse alfa em x e mais do que isso a gente provar que alfa é bem ordenado pela relação de pertinência para alfa ser um ordinal e ele também é épsilon transitivo todo elemento dele está contido nele para provar primeiro alfa é conjunto porque existe essa preocupação pode ser que a gente esteja definindo uma coisa que seja grande demais e não seria conjunto seria uma classe própria não é o caso a gente pode provar que alfa é conjunto usando o axioma da substituição que é a prova que eu vou fazer vou detalhar na próxima oportunidade e além de alfa ser conjunto alfa é um ordinal o que ficaria faltando bom para alfa ser um ordinal a parte de alfa ser o conjunto é um detalhe um pouco mais técnico dessa prova mas para alfa ser conjunto ou para alfa ser ordinal basta a gente perceber que todo beta em alfa existe uma função injetora de beta para x e se eu tomar um gama em beta eu tenho que mostrar que o gama também está em alfa porque se beta está em alfa para alfa ser epsilon transitivo o gama tem que estar também mas bom se o gama está em beta beta é um ordinal logo o gama está contido em beta e portanto existe uma função isso e veja que se a função injetora de beta para x se chama f a função f restrita a gama também é injetora logo também existe uma função injetora de gama para x portanto o gama também pertence a alfa logo alfa é epsilon transitivo e claro alfa é bem ordenado pela relação de pertinência porque alfa é um conjunto de ordinais e qualquer conjunto de ordinais é bem ordenado pela relação de pertinência isso foi um rascunho da prova na próxima oportunidade então a gente faz isso com detalhe e prova algumas propriedades que a gente vai precisar para poder completar essa prova e para em seguida a gente provar o ponto final que são algumas equivalências com o axioma da escolha dentro da teoria ZF dentro da teoria dos conjuntos sem o axioma da escolha o axioma da escolha equivale ao lembra de Zorn equivale ao fato de que todo o grafo possui uma árvore geradora mínima isso requer que os grafos sejam infinitos e equivale também ao fato de que todo o conjunto pode ser bem ordenado a gente faz isso numa próxima oportunidade valeu pessoal tchau 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 tchau